O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos homens para que a mão, para que não me fizesse dano para que foi achado em inocência diante dele e também contra ti, ó Rei, não tenho cometido o delito ao homem Coloca a sua bênção na cadeia, no nome de Jesus Faz uma, pode proporcionar? Ovado seja o nome do Senhor Fecha os teus olhos Padra a sua e canta da bacana da sua Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo neste momento Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesta casa de nação Eu sei que só a gente está aqui, Espírito Santo de Deus Eu tenho a gente da tua presença aqui, Espírito de Deus A tua glória é forte neste lugar A tua presença é forte neste lugar Espírito Santo Se o Espírito Santo de Deus invade mais esta casa de nação Então seja repitido agora todo o mal que vem de contra esta casa Aleluia Que todo o principal, o potestade, na sorte, o celestial, a maldade Seja queimada agora pelo poder do nome de Jesus Cadê o poder do nome de Jesus? Cadê o poder do nome de Jesus? Que o poder do nome de Jesus apareça e os velhos apareçam neste lugar A glória é pra ti, meu Deus A glória é pra ti, meu Deus A exaltação é pra ti, meu Deus O reconhecimento é pro Senhor, meu Deus E a glória é pro Senhor, meu Deus A glória é pro Senhor, meu Deus A honra é para ti, 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 meu Deus Meu Deus, se faz presente neste lugar. Meu Deus, nós olhamos em nome de Jesus. Vá lá, calçou. Meus amados e queridos irmãos, toda honra, toda glória, toda louvão é dada ao nosso Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus é real neste lugar. A presença do Espírito Santo é real neste lugar. E eu creio que os irmãos, ao decorrer desta campanha de Daniel de 20 dias, já tem nunca aprendido a palavra do Senhor. Todos que passaram por este cúbito, tenho certeza que meu Deus nos foi grandemente para falar através desta palavra. Tenho certeza que os irmãos, eles têm espionçado, aleluia, apretido desta passagem aqui no livro de Daniel. Tenho certeza que os irmãos já estão a par de tudo aleluia da Bíblia que está escrito aqui no capítulo 6 de Daniel. Mas eu quero continuar mais um pouquinho da atenção dos irmãos para nós, aleluia, renovar esta palavra dentro do nosso coração. meus amados e queridos irmãos, meus amados e queridos irmãos, houve três aleluias, estágio de Daniel, três estágios de honra na vida de Daniel. Mas para que esses três estágios de honra chegassem na vida de Daniel, teve um processo acontecer na vida que ele houve. primeiro, ele teve que ter santidade, compromisso com Deus e fidelidade. Teru em três estágios para ser a lua honrada três vezes nesta terra. Louvado, seja o monstro. repita comigo, santidade, compromisso, fidelidade. Mas por que que Daniel foi honrado três vezes nesta terra? Porque esses simples jovens ele foi honrado três vezes nesta terra. Simplesmente e nada mais por causa disso, meu amado. Porque ele teve santidade, fidelidade com Deus levado, seja o monstro. E compromisso com Deus levado, seja o monstro. O que foi a palavra do Senhor aqui no capítulo primeiro de Daniel, que veio ali na boca do Deus a ter o reinado de Jotu, no terceiro ano do seu reinado, e fugiu toda Jerusalém, destruiu toda a Jerusalém e levou cativo ali alguns prisioneiros daquela cidade, ali do povo de Israel, ali de Judá, levou a Aleluia para ele e para a Babilônia. Nabucodonosor, um grande homem de autoridade, um grande homem que Deus ele levantou e pôde isso ao seu povo. Mas por que a noite de Deus entregou o povo dele na noite de Nabucodonosor? Com certeza, meu amado, o povo estava na corrupção. Com certeza, meu amado, o povo estava no pecado. Com certeza, meu amado, o povo estava de um povo que não agradava a Deus, porque Deus não entrega o seu povo nem a mão de um índio, nem a mão de um índio, nem a mão de um índio, Deus só entrega a você na mão de Satanás. Quando nós estamos no erro, mas quando nós consertamos voltar, Deus é dado de volta. e aqui o povo foi levado no partido, o povo foi levado preso para a pabriônia, louvado seja o nome do Senhor, o livro de Daniel, ele foi escrito aproximadamente de 140 a 330. e pinta seu anjo vernado, se não foi na memória, é por aí. E ele foi escrito lá mesmo, na Babilônia, quando Daniel estava lá. Agora, continuando a história, agora o povo estava cativo, o povo estava ali, pincelheiro, na mão de Nabucodonosor. Daniel foi aproximadamente conduzendo a unha ali para a Babilônia. Daniel é o rapaz, é o jovem, louvado seja o nome do Senhor, mas você pode me perguntar quem era Daniel e a possivelmente do Daniel não vai ser o nome do Senhor. Você pode levar a entender que quando lá no Nabucodonosor levou o povo cativo, lá para a Babilônia, ele pela obra é a sua compara, escolhe um novo desenho de boa pergunta que não tenha defeito e que seja da minha de real, ou seja, da casa de Israel, que seja da minha de real e quem é o rei daquela época é Davi, louvado seja o nome do Senhor. Ontem, eu vi o diálogo do templo passado. Davi é o rei, aí faz sempre, até chegar o rei Davi. Então, isso faz a ideia que Daniel fazia parte da linhagem ali em Davi. Alguns estudos dizem, ele poderia ter servido de Davi o pastor, mas é só simplesmente o estudo, não está a seguir com isso, mas com certeza ele é a linhagem real, era um homem de alta posição, o homem ele é reconhecido, lá o Israel está porque é da linhagem real, mas agora estava preso, agora estava batido, o João com a pedra de Zé e do Ano estava agora na terra distante, em lugar distante, na terra de Davi o Papa, mas quando o rei, ali no meu capítulo, nós vamos levar a ordem, ali no aspiras, que é o grupo daquela época, o cheiro do Zé Loco disse, olha, ele escolheu o homem da linhagem real, ali que não tinha defeito, homem sábio inteligente, e ali testa ele durante três anos, para que eles possam aprender a limpa dos cabelos, e também possam viver no palácio, e assim, as pelas fez, ele foi lá, escolheu vários jovens da linhagem real, que não tinha defeito, jovens inteligentes, e ali comprasa aquele negócio, mas sabe o que aconteceu, quando Daniel, aquele apontinho, foi pulando ao meu lado, viu aquela situação, viu aquilo, a Bíblia diz que ele propôs, no seu coração, não se propôs, não se propôs, ele se propôs, não se propôs, mas com a chave do rei, o jovem, com a Bíblia diz que ele propôs, não quis se propôs, não 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 se propôs, Sônia, me perca E durante três dias Porque eu não quero comer os manjares do rei Apenas disso, Sônia, para a irmã Sônia, eu não posso fazer isso Porque quando o maluco nós vamos vier Ele vai dar para o meu sembrante Ele vai dar para o seu ser muito triste E pode me matar Louvado seja o nome do Senhor Mas mesmo assim, Daniel continua firme Daniel continua acreditando E para o nosso penais Para o louco, olha o teu grupo Para o meu Deus, para o jovem Salaquim, 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 Eremeno Isaías, Alias, Erelias E também Daniel Louvado seja o nome do Senhor Ele também chega Apenas do louco E disse, olha, eu te peço Se machucar os seus olhos Me deixa aí dez dias Só um pão e só uma água Ah, não, mas ele chega É só um pão e só uma água Louvado seja o nome do Senhor E ele aconheceu Apenas do peritinho Deixe com ele durante três dias E no décimo dia Apenas do louco Foi a minha harmonia E quando ele olha para Daniel Ele vê o seu rosto Ser grande e bonito O seu mal robusto Ou seja, todo A só dele limpa Mas por quê? Daniel não estava comendo Do monjado rei Daniel não estava bebendo Do monjado rei Mas estava só um pão e água Mas estava bonito Estava robusto Mas o peito É só de dar Apenas do monjado rei O que? Apenas do monjado rei Apenas do monjado rei Ele não se acompanhou Com os manjares do rei Aleluia Foi o primeiro propósito Falha de que a primeira honra Louvado seja o nome do Senhor E assim continuou Mas se vocês forem até pensar Ele testou três dias a Daniel No panágua Mas na verdade Ele ficou os três anos No panágua Todo teste Era três anos Que eles tinham que comer Do monjado rei E beber do fim do rei Mas Daniel permaneceu filho Apenas do monjado rei 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 O primeiro estágio Apenas do monjado rei De honra de Daniel Apenas do monjado rei Quando ele chega ali Na frente Apenas do monjado rei Depois de três anos Aprender a lua dos cabelos Aprender a pisar Nos costumos daquele lugar Louvado seja o nome do Senhor O rei ali foi testando De um por um Veram que era mais sábado Veram que era mais inteligente Ali foi testando O mundo Eles saíram E eles comeram Do monjado rei Aqueles primeiros comeram Do monjado rei Aqueles primeiros beberam Do vinho do rei E o rei foi testando De um por um E foi passando Foi passando Mas quando chega Na frente de Daniel Quando o rei Ele faz pergunta A Daniel A sabra que Mesaca A bebedeira Louvado seja o nome do Senhor Eu vim na hora Que não achou Mais jovem Inteligente Tonto E sabe Todo o reino Se tem uma cana Esquadra o jovem Mas o que foi isso Na vida desses homens Sabe por que isso Sabe por que Por que Que eles honrou ele Na presença Eles foram escolhendo Nas quadrinhas do rei Para morar Para morar No palácio Eles foram escolhendo Para morar Para morar No meu som Mas por que Eles não Abedeceram A vida do rei Não Eles não beberam No fim do rei Eles não comeram Na mesa do rei Mas eles vão Abedecer O meu Deus Verdadeiro Eles vão Abedeceram É por isso que Deus Honrou Trabalhou Show Trabalhou Trabalhou Assuna Ninguém tem nada Foi por isso que Deus Honrou Porque eles não Se contaminaram Com os monstros E agora Estava Diga No último Para a presença Do rei Trabalhando Para o rei E passou Do rei Do rei Do rei Com setenta e cinco anos Ele morreu Com setenta e cinco anos de idade Ele faleceu E ali para Deus fazer o seu filho Mas certo dia Ele resolveu dar uma festinha Ele resolveu fazer algo diferente Isso aqui é algo estranho Ele resolveu fazer algo diferente Morado seja o nome do Senhor Estavam minhas peredrises Quem sabe ele pôde no seu reino Os grandes homens ali Comendo, adorando outros deuses Morado seja o nome do Senhor E de repente Deus faz ar Ele teve uma ideia Olha, traz aí aquelas taças De nós que nos temos lá da casa do Deus de Israel Traz pra cá Porque agora nós vamos beber de rio dela Na presença de outros deuses Ele trouxe as taças Ele bebeu o rio e o bebeu Na frente de outros deuses Mas como aleluia Estavam todos alegres ali O tempo já foi uma sonha O tempo já tinha passado Então eu tava lá Morado seja o nome Quem sabe o meu já estava bem esquecido Morado seja o Deus Que bomba nele estava bebendo Na caça do Deus verdadeiro Porque era algo sagrado Era algo da casa de Deus Morado seja o nome do Senhor E ali ele começou a beber Naquela taça Mas de repente Não diz a palavra do Senhor Que naquela parede ali Apareceu o dedo Como um de homem E começou a escrever na parede Morado seja o Deus Enquanto o Pelo Sazar Ele vê aquela mão misteriosa A esquerda Na parede A Bíblia diz Que ele começa a tremer As suas pernas começam a tremer Ele fica ali paralisado Comendo Não sabe o que é aquilo E de repente Ele começa a chamar Os seus crentes E o seu reinado Começa a chamar os pagos Começa a chamar os inteligentes Naquela época Mas todo olhava Para aquela escritura E não dava conta De interpretar Sabe por quê? Porque não era homem Inspirado por Deus Porque não era homem de Deus Não tinha consagração por Deus Era assim de ser Era bruxo Ele volta Não tinha como E eu fodeiro Shhh Mas sabe quem lembrou de Daniel? A mulher De Belsasar Lembrou de Daniel Ei de cabaço Vou lembrar de você Vou lembrar de você Você pode Tá na prova Agora Amém Chama pra cá Vou lembrar de você Ei de cabaço Tá no pé? Tá Tá na água? Tá Ai de caba Tá na prova? Tá Tá no deserto? Tá Mas Deus vai lembrar de você Chama pra cá Deus usa quem quer pra te abençoar Ele usa o índio Ele usa o índio Ele usa o índio Ele usa o pastor do pastor Ele usa o círculo de oração Ele usa o reche a ser Ele usa quem quer pra te abençoar Mas é preciso ter santidade É preciso ter compromisso e fidelidade Carabacã, carabassu E a mulher me lembra De Daniel E do sol Ele tem o homem chamado Daniel Lá do reinado do teu pai Ele interpretou o sonho de maluco do Deus Levado seja o nome do Senhor Ele trabalha para o teu pai É um dos grandes destinos Levado seja o nome do Senhor Aí eu me lembro de Deus Cazá de sonho Paz esse homem aqui na minha presença E trouxe a Daniel Levado seja o nome do Senhor E também eu simplesmente Respondi a dor para Deus Cazá O meu Deus vai te responder O que é Chama pra cá E quando ele olha pra aquela escritura E que segue aquela escritura Que o reino de Deus Cazá tinha acabado Que o reino dele Ele ia ser destruído Na mesma hora Cazá morreu Amém Mas antes dele morreu Ele teve que trazer Segunda honra A Daniel Ele teve que honrar Daniel primeiro Carabacã, carabassu Foi esse nome do Daniel Quando o Daniel interpretou Aquela escritura Ele foi honrado Diante de todos Levado seja o nome do Senhor Mas Deus Cazá não resistiu Ele morreu Carabacã, carabassu Ele canta Carabacã, carabassu Ele canta Carabarabacassu Daniel, meu amado Ele não tinha filho Daniel provavelmente Não tinha esposa Porque naquela época Quem trabalhava Com o reino E tornava eluco Não tinha esposa Não tinha filho Mas uma coisa Ele tinha a presença Ele deu sobre a sua vida A presença do Espírito Porque ele diz Ele era cheio Do Espírito Tinha um Espírito De excelência Sobre a sua vida Morreu E ele deu o Cazá Ele morreu Agora é para quem Ele trabalha E eu recinto Adão Ele fez um estudo Para mim Se ele tinha aproximadamente Dado de 25 anos E Dado Tinha aproximadamente Ele 62 anos Quando assumiu Aquele reinado O que foi dividido Entre os dois Louvado seja Deus Alguns estudos dizem Que Dado Porque são o mesmo Sino Mas eu fico com essa parte Porque a Bíblia Diz que é dois reis Então eu fico com essa parte Dado e Sino Amém Louvado seja o nome do Senhor Mas agora Dado Estava governando A gente está no capítulo 6 De Daniel Dado agora estava Governando A toda província Nabucodosão morreu Belo Sazá morreu Agora Dado Também que fazia parte Da linhagem real De Nabucodosão Com certeza Assumiu o reinado De Belo Sazá Louvado seja Deus Mas Dado já conhecia Os feitos de Daniel Dado já conhecia A lua As possuícias de Daniel Dá-lhe essa liga A fidelidade de Daniel A mentira Então Deus Louvado seja o nome De Deus Senhor Jesus Aleluia E Dado ali Ele propõe o seu oração De levantar Alguns safadas Prefeitos De 20 Prefeitos Ali governadores E três presidentes Ao mal Manuel A lua 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 E quando Ele fala Isso Amado Tosta Grande inveja Aquele povo Anotou sua grande inveja Aquele voto Sinto Fijo Que dava No prédio Louvado seja o nome Do Senhor Aí eles arquipetaram A matada de eu Procuraram culpa Contra Daniel Procuraram E não acham nada Agora eu te pergunto Se o livro Procurar Uma coisa Contra ti Será que ele vai achar? Se o livro Procurar Uma falha Contra ti Será que ele vai achar? Ele O livro Procurou E não achou E não achou E não Sabemos Ora mais Dejua mais Dejua mais Sabe por quê? Porque o livro Tá de olho em ti Até o livro Tá de olho E aí Eles procuraram Todas as falhas De Daniel Mas não encontraram Louvado seja o nome De Senhor Mas eles trabalham Procuraram Na lei Do seu Deus Porque o rei Já tinha Escrito um decrante Na lei dos reis Dos persas Que não podia Revolver Que os irmãos Já sabem Quando era assinado Nessa escritura Não podia Dirmanchar A lei Porque era assinado Entre os dois reis Entre Daniel E sírio Era a lei do menos E do perso E o rei Já tinha assinado Que durante trinta dias Não a adoração Do rei Se não A adoração Do Deus Era muito Louvado seja o nome Se não o rei E o decrante Já estava Assinado Mas Daniel Quando por isso Anunciar O que foi Que ele fez Ele manteve A fidelidade Essa interrogação Fica no teu coração Enxerud Como é que está A tua fidelidade Com Deus Como é que está A tua comunhão Com Deus Será que você Está preparado Para ir para a cova Dos leões Será que o senhor Jogam te pegar E jogar na cova Dos leões E os leões Vão ficar De boca fechada Como é que está A tua fidelidade Com Deus Como é que você Está andando Com Deus E você Que casada Vigilante 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 Será que você está preparado? Ela vai cantar, ela vai subir e cantar Larga de olhada para a mulher, meu Normado seja o nome do Senhor Larga de olhada para a espera da mulher, meu Senhor Vigil com o teu olho É você que é casada Larga de receber cantada Larga de outro homem Então preparado para ir para a cor do céu Vai jejuar, vai orar, vai clamar, vai jejear Porque quando tu for para a cor do céu Ele vai fechar a boca Arrabaca barassurica Arrabaca barassurica Arrabaca barassurica Chega em bacambar, abacambarabassurica Se você tiver fidelidade diante de Deus Se você tiver compromisso Se você tiver santidade Pode jogar na forma da dente, pode Pode jogar na cova dos leão, pode Mas o fogo não vai te queimar A noção não vai nem se alimentar Porque Deus vai te dar o seu anjo Pra te proteger E aí Daniel foi pego Agora três vezes ao dia Resumindo a palavra E quando eles foram pego Aqueles grandes chegaram ali Dizem, olha Ricardo Aquele que é lá nos transportadores Diz, não vai ter obedecido a tua palavra Onde três vezes ao dia Fidelidade Ele tem ornado ao seu Deus Ele é amado, não importa o que está passando Seja fiel Não importa a luta, seja fiel Não importa, não importa, seja fiel Porque a vitória vai chegar No momento de Jesus A porta está fechada, tá A luta é grande, tá O marido não está vindo, mas ele vai vir A esposa vai vir O filho vai vir Continua no compromisso, continua Tem a hora de três vezes ao dia Aí mesmo ele sendo pego A hora da Daniel não deixou de orar E aí ele chorava o regalo De só regalo Aquele que é continuando Pode jogar na cor do leão E a palavra do Senhor Que o rei Daniel procurou Aliviar a Daniel Até o pôr do sol Louvado seja o nome do seu porto rei Ele gostava de Daniel O rei adivinava Daniel Mas ele não pôde reforçar a ciência Porque ele estava assinado Na lei dos negros Que os peça E jogaram a Daniel Na cor do céu Se jogaram O rei selou com o seu anel E ninguém pode tirar a Daniel Daquela cova Aí o rei foi pra casa Não diz a palavra Quem sabe o rei Ele foi angustiado Ele foi triste Ele foi ali quem sabe Chorando Para sua casa E a Bíblia diz Ele passou a noite Em juju Ele passou a noite Em caro O rei não dormiu Ele jejumou Em pão de Daniel Eu quero te dizer Meu amado Que você não está só Nesse deserto Que você não está só Nesta luna Você pode pensar Que está só Você pode pensar Que está abandonado Mas Deus pegou No nome de Deus No nome de Deus Pra pagar preço por você Pra orar por você Pra jejumar por você Pra quando chegar O pão do sol Deus te lave Amém E a Bíblia diz E a Bíblia diz E a Bíblia diz Daniel Daniel Segue do Deus Altíssimo A casa do meu Deus Ele tem fechado A boca do céu Amanhã ele não se espera Na resposta Aqueles que mandaram Jogar Daniel na corra Tava lá a casa Aqueles que perseguiam A Daniel da flora E de repente Quem sabe meu amado Amanhã houve um silêncio Quem sabe ele nunca Houve um suspensão Que derrota O rei ali perguntou O rei ali escandou Fez na derrotação Ele dizendo E a luz que sabe Pensar no seu coração Não tem jeito Ele já foi dormido Ele já foi adorado Correja nem os ossos dentro Não tem como São jogados Não tem meses Que não come O rei ali escandido Amanhã vai ter repito Amanhã vai ter a voz Amanhã só Amanhã Eu não tenho nem conta aqui E nem conta Deus E Deus enviou seu anjo E fechou a boca Por Deus É por isso que você tem que ter santidade Quanto aviço com Deus Que derrota Pra lá Foi a terceira hora Muito bem Eu não sei de como é Deus vai te amar Nesta terra Deus vai te amar Nesta terra Daniel Pois vai te honrar Nesta terra Daniel Essa terra Aqui é pra tu ser honrado Mas quem vai te honrar Não é homem não Não Homem é só Quem vai te honrar É Deus Daniel É Deus Larga de olhar Pro homem Daniel Larga de olhar Pra sala Do homem Olha pra Deus Que pode te Que pode te honrar Que pode te honrar Eu não sei de como é Abraçou o pecado Vou te lidar Para você Que é Deus Abraçou 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 Daniel morreu 85 anos Chegou com 18 anos Na Babilônia Mandeu com 85 anos Mas teve um legado De fidelidade, de compromisso E de santidade com Deus Levado-se de novo No nome do Senhor Reconado, não adianta você lutar no começo Não adianta você Pelejar no começo Não adianta você jejuar no começo Não adianta você ler Bíblia no começo Não adianta você orar no começo Lá no final você perecer Não Continue Longe Te levanta Ah, mas eu vou estar com demais pra mim Eu não consigo mais orar Não consigo mais me joar Não consigo mais ver a Bíblia Mas peça a misericórdia de Deus De pra onde você andar Até que eu cheguei na rua E carro de Deus me redor Deus me renova Deus me renova Deus me renova Deus, eu preciso Deus, eu preciso Eu preciso voltar, Senhor, ao primeiro amor Eu preciso voltar a fazer Tua obra Eu preciso, Senhor, me renova, Senhor Porque Deus vai fazer um milagre na Tua Eu preciso voltar a fazer Tua obra 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 Fecha os meus olhos em nome de Jesus Fecha os meus olhos Pra dar subentudo Isso aqui é propósito Campanha de Daniel é propósito Ele propôs no seu coração Não se contaminar Jijum é diferente Jijum é sem água e sem pão É o único jejum da Bíblia Isso é propósito com Deus Deus, Ele ouve Então, no propósito Jijum é diferente Você pode ler a Bíblia de capa a capa Que você não vai achar que jijum passe ao Não Propósito Ele propõe no seu coração Movado Senhor Jijum é total Amém Amém